assinale a alternativa incorreta é importante a gente ficar bem antenado quando a questão pedir essas incorretas assim deixa eu mandar aqui o comentário da Fatinha que disse, sou só aluno no curso dinheiro muito bem aplicado, melhorei muito depois que eu comecei a fazer o curso, isso aí, parabéns conta sempre que a minha ajuda lá debaixo dos vídeos é só mandar a pergunta que eu respondo então assinale a incorreta os atuais veículos que são equipados com motores de combustão combustão, gente é que queima combustível, tá então motores de combustão é um motor que queima combustível, eles são agentes poluidores, sim os veículos automotores são agentes poluidores as indústrias são agentes poluidores são os principais até o próprio ser humano é um agente poluidor, sabe disso? é, a pessoa joga papel pra rua fora, embalagem das coisas garrafa, né? mas assim, os principais agentes poluidores que tem hoje no meio ambiente são os veículos automotores e as indústrias, tá? e aqui tá falando dos veículos equipados com motores de combustão que queimam combustível combustível, eles são agentes poluidores do meio ambiente porque porque e esse porque aqui tá errado, tá? isso aqui deveria ser separado e com acento eu sei que esse lance dos quatro porquês é uma costa que a gente já aprendeu na escola, né? mas nesse caso aqui se bem que não ele não era pra ser separado e com acento não, porque não é uma pergunta ele é uma frase afirmativa que tá pedindo aqui uma continuidade então tá certo o porquê que tá certinho eu que me equivoquei por quê? porque os veículos com motores de combustão consomem oxigênio do ar indispensável pra que haja combustão será que é por isso? que é o problema? ou porque eles emitem gases nocivos nocivos que prejudicam a saúde, tá? e partículas sólidas provocam enchentes e erosão nas rodovias ou seria essa última aqui? consomem combustíveis geralmente derivados de petróleo de onde provém a energia necessária para o seu funcionamento vamos lá de novo os atuais veículos que são equipados com motores de combustão são agentes poluidores do meio ambiente por quê? tá pedindo a incorreta, hein? por quê? tá incorreta qual que é a incorreta aqui? toda hora aparece esse negócio da autoescola aqui em cima me atrapalha ali qual que é a incorreta? emitem gases nocivos que prejudicam a saúde? sim provocam enchentes e erosão nas rodovias? consomem oxigênio do ar? sim porque pra combustão do combustível tem que ter uma mistura de ar e combustível sim consomem combustível geralmente do petróleo de onde provém a energia necessária para o seu funcionamento? sim o que está incorreto aqui é essa letra C o fato de o veículo ter um motor de combustão que queima o combustível não provoca enchente não tá? nem erosão nas rodovias concorda comigo? cadê a galera? eu sei que essa foi mais difícil tá? mas mesmo assim o pessoal foi de C a maioria de C o pessoal está bem antenado chaféras que acompanham a gente aqui não tem erro o pessoal é é fera mesmo todo mundo dentro de C uma questãozinha enjoadinha difícil de interpretar mas todo mundo foi de C a incorreta aqui é exatamente a letra C o fato do motor ele ser de combustão não significa que vai provocar enchente não não tem nada a ver tá? marquei não tem nada a ver não tem nada a ver vou aqui então